Esta semana realiza-se, na cidade de Montefidel, a reunião do Grupo de Relacionamento Externo do Mercosul. O Mercosul negocia em conjunto os seus acordos comerciais por uma razão muito simples. Nós somos membros de uma união aduaneira, ou seja, nós praticamos tarifas no comércio com o resto do mundo iguais. Então, qualquer acordo de liberalização comercial tem que necessariamente ser negociado em conjunto. É uma prática comum, no começo de cada presidência do Mercosul, fazer essa reunião, para que nós, os sócios do Mercosul, possamos nos colocar de acordo sobre quais são as prioridades e quais são as iniciativas que nós vamos levar adiante ao longo do semestre. A reunião é bastante intensa e dividida em dois segmentos. Uma primeira parte da agenda regional, ou seja, os acordos e negociações do Mercosul com os países da América Latina. E uma segunda parte com a agenda extra-regional, com os países fora da região. Dentro da região, temos já uma rede bastante densa de acordos de livre comércio, mas tem-se sempre uma agenda de aprofundamento destes acordos. Na agenda extra-regional, temos também uma série de iniciativas em estágios diferentes. Alguns já em negociação plena, como é o caso da União Europeia, que é talvez o acordo mais importante, mais substancioso que o Mercosul negocia hoje. E temos outras iniciativas ainda num estágio um pouco preliminar, que é um diálogo econômico para verificar se há condições e interesse de levar a negociação a um acordo de livre comércio pleno.